fala aí galera entro bom que quem você fala é gabriel fulinho vamos para mais um vídeo de este canal fica aqui com mais um vídeo de bloodstone e a gente vai seguir aqui para fazer uma pequena hunt eu particularmente eu pei bastante bastante tempo lá acredito que vocês sendo arqueiro a a mano valeu mano olha o cara aí falei eu venho obrigado abração tamo junto e Deixa eu até respondê-lo aqui Rebellion Então, vamos lá, então, voltar aqui O que acontece? Eu peguei bastante tempo lá Lá é uma hunt muito boa, muito boa Eu acho que também muito lucrativa Um pouquinho perigoso, mas É só vocês irem com calma que dá certo, tá? A gente vai pra uma outra cidade agora É uma hunt de urso Tem tanto urso pardo lá como urso negro Obviamente que o nome não é esse Porque o jogo, por mais que ele esteja Todo em português Só o nome dos bichos que estão em inglês Não entendi também muito a manhã essa vibe não Mas vamos lá, tá? Eu tô aqui um pouco reflado Não tô com muita coisa Não tô com as flechas direitinho E a gente vai dar um pulo lá agora Lembrando que vocês precisam de uma quantidade de gold E já ter feito a missão de liberar o barco Porque acaba sendo bem útil Então tá, vamos lá andando Como vocês sabem eu não gosto de acelerar o vídeo Então a gente vai mostrando o caminho Enquanto isso a gente vai trocando ideia Eu já deveria estar com um level bem mais alto Só que, sei lá mano Eu tô com um pouco de preguiça de upar Mas vou ver se esses dias aí Eu dou uma focada maior E de repente eu achei outras randes muito legais E essa é a vantagem de você ir explorando É um pouco ruim pelo fato de eu ser arqueiro Então tem lugares que eu vou e acabo me lascando Que nem eu fui e achei um lugar onde ficam os esqueletos E eu me lasquei Bom, vamos lá aqui ó Gostaria de viajar pra outra cidade Vocês vão vir aqui pra Porto de Rockham Acho que é esse aqui mesmo Porto Acho que é o Porto Deixa eu ver se é o Porto Não, não é o Porto Aqui também tem uma hunt muito boa Que depois eu vou gravar pra vocês Mas não é o Porto não Outra cidade Esse Idlen Deixa eu ver se é esse aqui É esse aqui Porto de Bermont Não, acho que eu voltei pra cidade principal Então, deixa eu ver aqui Não, não, é isso mesmo Vamos lá então É, eu particularmente gosto bastante dessa hunt Quando eu tô sem grana nenhuma Ou sei lá Acabei de me refilar É, eu vou falar assim Ah não, eu preciso de uma graninha Então eu vou Eu vou fazer isso Então vamos lá então Vocês não conhecem Bermont É uma cidade muito legal Eu já gravei vídeo nela Tenho certeza que vocês vão gostar bastante Bom, eu não vou abrir aqui o mapa Toda vez que eu abro o mapa Que não aparece pra vocês Não sei porquê Vamos botinha Ah tá Botinha Tá Então vamos lá Vamos lá pra saída A gente vai mostrar lá Um pouco É, dessa hunt É, a hunt é bem grande Bem grande Não, provavelmente vai ter gente lá Olha a casinha do cara Olha vários bagulhos Olha o martelão Top Então vamos lá então É, eu particularmente Eu vou ser bem necessário com vocês Eu gosto bastante de lá Porém você realmente tem que ter Um pouco de noção assim De escapar Se você for cavaleiro Ou então ser Ser bárbaro Você realmente não vai sofrer com isso Mas se você for de qualquer outra classe Assim, bater e correr Você tem que ter um pouco de atenção Porque tem bastante árvore lá Então Pra não correr o risco de Sei lá De repente Morrer Ou assim Só pra não morrer mesmo Porque às vezes Já morri algumas vezes aqui Realmente é decepcionante Perde-se XP pra caramba Bom, vamos lá Esse aqui é o ponto Tá, esse aqui é o ponto Vocês vão andar até aqui E aqui vocês já começam Um respawn Olha, tem Black Bear E tem outro que é só o Bear Deixa eu ver se eu acho Olha, tem alguém aqui Mas a gente vai dar uma boa olhada aqui Olha É o Brown Bear Entendeu? É, não é um respawn difícil Ó, vocês veem que tem É Dá pra vocês correrem Pelo menos nesse ponto aqui Eu imaginava que tipo assim Vocês vindo pra cá Bateram e correndo É claro, né Vindo pra cá No level 12 Vocês já conseguem Ficar aqui Sem problema nenhum Ok Então É Eu vim pra cá assim Quando eu descobri esse lugar Acho que a gente já tava Level 15 Então eu já tava com arma nova E isso acabou É Como eu vou dizer pra vocês Me dando um pouco mais de segurança Então caso vocês queiram Sei lá Um pouco mais de segurança Vem pra aquela level 15 Já com arma nova E com alguma parte De algum set do próximo Já É Equipado Porque dessa forma Opa A pele de urso Top Então Bom Aqui é a parte mais fácil Se vocês quiserem ficar zanzando aqui Aqui é um pouco mais complicado Porque aqui são três Olha Eles batem Bate muito São três Black Bear Então É Pra não Não ser tão Perigoso É Se vocês não quiserem ficar aqui Depois eu vou mostrar a parte de baixo Só pra não Assim Vocês não sofrerem tanto É Tentem Passar direto Ou então Fiquem lá embaixo mesmo Pegando um pouco mais de level E dessa forma Assim vocês não vão sofrer tanto É Tantos perigos Como eu tô aqui Não tomando sufoco Mas como são três bichos A gente vai Pronto Vai morrer Morreu Pronto Vamos ver Que caiu Nada 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 Que maravilha Olha Pelo menos tem Três carnes de cru Pele de cru Aliás Deixa eu ver se caiu Olha Tem mais uma aqui embaixo Ah Caiu É bom também Que essa raiva aqui dá bastante food Bastante food mesmo Então vocês podem vir pra cá Assim Sem food E aqui vocês vão conseguir fazer o supply Pelo menos essa parte Assim de food É Agora vamos lá Vamos aqui A parte de baixo Essa parte de baixo Que vocês tem que ter um pouco mais de calma também Porque Vão ter mais Pelo menos Você pode acabar lurando Dois Três Ursos juntos Então pra isso não acontecer Evite Desça devagar Entendeu Lura pra Lugares onde você já matou Por exemplo Aqui eu já matei Então Olha lá Agora tem aqui embaixo Então eu não correria pra baixo Eu correndo pra baixo Estaria lurando Três em cima de mim E aí eu vou estar gastando Supply sem necessidade Ok Tá falando o tema aqui Então vamos lá Aqui Esqueci que pra usar Essa porra tem que ficar perto do bicho Isso Pronto Tá pegando um lootzinho razoável Com essas maçãs aqui Ali dentro Se não me engano São São dois ou três Ursos negros Ursos pretos No caso né Galoramos um aqui E eu vou mostrar assim Um respawn pra vocês Pelo menos assim Uma boa parte do respawn Porque tem uma cave Um pouco mais pra baixo Eu acho que imaginei Pra gente fazer uma segunda parte Desse vídeo Porque Acaba sendo um lugar Bem perigoso Pra quem ataca de longe A não ser que Sei lá Seja Mago Mago negro Entendeu E acabou Matando eles Muito rápido Mas No meu caso Assim Já que eu também Não tenho muito skill Eu aconselho vocês E ficar só nessa parte aqui Que acaba sendo um respawn Bastante útil Você não corre Tantos riscos É bem mais seguro Ó A gente matou aqui Os dois respawns Da frente Provavelmente tem alguém aqui Porque tem bastante Bicho morto aqui Não tem muito tempo Eu sempre passo Olhando assim O que tem nos corpos Porque Sempre as vezes Acaba deixando passar E pode Acabar vindo alguma coisa legal Então Sempre andando com cuidado Ele dá um Debuff Que Diminui A sua defesa Física No caso Então É melhor sempre Se manter afastado Nele o máximo Que vocês puderem Eu geralmente Quando ele está quase morrendo Eu paro E ataco Porque Só para não ter que lurar Ele De repente Para um lugar mais longe Acabar agrando Outro bicho Que eu realmente não quero Então Para que isso não aconteça Quando ele estiver quase morrendo Eu dou uma paradinha Toma ali um pouco de dano Mas pelo menos Fico Com mais segurança Então a gente vai Pensando nessa forma Que Por enquanto Tem dado certo Para mim Se tem dado certo Para mim Eu vou estar passando para você Bom Finalizei aqui A parte desse respaw Tem um respawzinho Aqui em cima Que dá para vocês pegarem Porque Não são Não são tantos ursos Ó A gente pega um aqui Então Vem dois aqui Então evita de descer muito Volta sempre para o lugar Onde você estava Se for o caso Você desce a escada Entendeu Mas Não arrisca de descer muito não Que você pode acabar Lurando um pouco mais E querendo De uma forma ou outra Essas coisinhas aqui Bate Quando querem bater Então Evitem o máximo De De arriscar E acabar Se lascando Ok Uma olhada para cá Não tem nada Tem mais um aqui embaixo Então vamos lá Matar Matar bonitão Eu gosto de usar muito Essa magia Quando ele está bem perto De mim Porque eu fico Quatro segundos Sem tomar dano físico Eu no caso Do arqueiro Então eu aconselho Que vocês tenham Essa magia aí Mesmo que Ei minha mana Mesmo que Às vezes Ela dê uma falhada Mas quando Às vezes Acaba sendo Bem útil Nessa Nessa parte Assim de quando O bicho está muito perto Ou tem muito bicho Indo na sua direção Então a gente Sempre se preocupa Com um pouquinho disso Para que não haja Problemas Ok Chega perto Vem É Eu gosto de usar Esse ataque do Falcão Porque Ele tem um fator Bem interessante Na parte do arqueiro Que além dele Dar um dano Ele deixa o bicho lento Então contra Bichos rápidos Esse é um ataque Bem maneiro Bem legal É Bom A gente vai dar Vamos ver se acha Mais um Aqui ó Tem mais um respawn Aqui ó Olha lá Ele fica um pouco Mais lento Então acaba sendo Bem Bem satisfatório Agora eu uso Esse ó Tá vendo que tá Aparecendo um negocinho verde Aqui Ó eu posso ficar Ah não Agora não que parou Mas Você pode ficar perto dele Caso você fique encurralado Alguma coisa do tipo E Ele não ficar te batendo Acaba sendo Salvando a sua vida Por pouco Mas salva Bom Esse aqui é o respawn Que eu queria mostrar Para vocês Nessa parte de baixo Aqui Eu não aconselho Vocês verem Por enquanto De repente Sei lá Num level 19 20 Eu não vou descer Porque Eu queria mais mostrar Esse respawn Aqui para vocês Assim para level 15 Mais Eu estou colocando Como level 15 Mais Mas por conta De vocês matarem O bicho um pouco Mais rápido Se vocês quiserem Arriscar que Vim um level Assim No 12 Ou no 13 Venha Mas é Um pouco mais perigoso Então para A gente estar vindo Aqui Eu gosto de mostrar Antes para vocês Onde vocês Não corram O risco De acabar morrendo Então A gente vai A gente vai jogar Sempre pela segurança Desculpa a barulheira Minha rua hoje Está Complicada De barulho Isso aqui é Enfeite Não dá para descer Vamos lá Então voltar No respawn A gente vai vender Esse loot Aqui E vai ter Mais ou menos Uma ideia Deixa eu ver Quantos caras A gente está fazendo A gente está fazendo 18k horas A gente ficou Bem pouquinho De tempo Aqui A gente está Voltando agora No respawn Já deu Respawn Aqui embaixo Sai de perto E Por conta disso A gente já vai Estar voltando Sem sofrer Sofrer tantos danos Eu acabei não gostando Tanta mana Gastei duas manas Até agora E acaba sendo Um pouco mais seguro Eu vou ter que usar Outra mana Já Vocês podem ver Que é assim Vocês ficando aqui Sozinhos Vocês vão pegar O respawn Bem tranquilo Bem fácil Entendeu Não vai estar Gastando um tanto Supply Eu gastei Em média De umas Talvez Mais 150 flechas Deixa eu arrumar Aqui É isso aí mesmo Mais ou menos Isso Eu não cheguei aqui Com as mil Mas vamos lá Mas vamos lá Usando aqui Opa Amuleto Do aventureiro Olha Olha Isso aqui é bom Rapaz Olha Acabei pegando Um item Muito maneiro De level 10 Ele por duas horas Ele aumenta a defesa Física e mágica Em 5 E o maxi mana O maxi vida 30 Esse maxi mana Aqui no caso Além Por exemplo Eu tenho 589 de vida Além desses 589 Eu estaria ganhando Mais 30 Por duas horas Então isso acaba sendo Muito legal Provavelmente eu vou vender No marketing Não vou estar usando não Eu peguei isso aqui Ontem Eu estou com um aqui Deixa eu matar Esses bichos aqui Primeiro Só para não Opa Não dar mole Aqui no vídeo E morrer Imagina Morrer no vídeo Ai Bicho para bater Muda Muda de target Isso Eita caramba Desci Ih Está havendo um bonde nervoso Aí Deixa um forro Espero que não dê Porrada no meu bicho Porrada no meu bicho Não Agora eles vão limpar O respaldo Lá de baixo Acaba prejudicando Um pouco a nossa volta Mas A parte do respaldo Assim a parte de luxo Acaba sendo Está sendo Bem vantajosa Dependendo de quanto Custar esse amuleto Aqui Ele vai pagar Toda a sua hunt Então Acaba sendo É Eu já peguei aqui Pacote Assim É Bolsa de equipamento De nível 15 Então Acaba podendo Uma chance também De pegar um Equipamentozinho Para você Até mesmo Da sua classe O que for E acaba dando Acaba dando Uma sorte Aproveite Essa hunt O cara Vai matar Aqui Agora a gente Já sai Da cave Pronto Agora vamos Para a cidade Essa é a primeira vez Que eu vou fazer isso Que eu vou acabar De fazer a hunt E vou na cidade Pelo menos Mostrar o respaldo A hunt E vou na cidade Vou vender Isso aqui Que eu peguei E a gente vai ter Uma ideia De quanto a gente Lucrou Nesse meio tempo Nesse pouquinho De tempo A gente está com Cadê Está com 15 minutos De hunt 15 minutos De hunt Vamos ver Quanto a gente lucrou Em 15 minutos De hunt Para a gente ter Mais ou menos Uma ideia De quanto de lucro A gente vai estar fazendo E o bom Que a cidade Aqui é bem Perta Bem perto Não Bem perto De onde você Faz o seu refilamento Onde você Faz o refil Comprar as flechas Caso você for Arqueiro Ou então Se fosse qualquer Outra classe De você comprar As manas Que você precisa Só você vir aqui Vamos ver aqui Eu acho Que é nesse carinha Aqui Aí nele mesmo 510 10 Tem uma criança Chata Para caralho Vigando Aí fora Coro de cru Já são Quase 700 Deixa eu ver Aqui Isso aqui Acho que não Vende aqui Não Deixa eu ver Aqui É isso Gente Vamos matar A criança Aqui Vende aqui Também Que é a pele De urso A gente Mais ou menos Conseguiu Uns 8k Mais ou menos Uns 8k Ó Uns 800 GP Em 15 minutos Acaba sendo Bem valoroso Ok Tirando que a gente Também teve a sorte De pegar o molho De aventureiro Não sei quanto Vai custar No NPC Mas já Já a gente Coloca lá Ok Bom gente Espero que vocês Tenham gostado Dessa hunt Não esqueçam De se inscrever No canal Vou ter um retorno Muito legal Da parte de vocês Por conta das visualizações Das inscrições Então se você ainda Não é inscrito Vai lá Se inscreve Dá essa moral Para nós E valeu Galerinha Partiu Fui